E esta noite despedimos-nos um bocadinho tristes, apesar desta festa. É que despedimos-nos de Rui Mingas, poeta, músico e de tantas formas embaixador de Angola. Ele deu música aos maiores poetas do país e deixa-nos um legado de independência e de liberdade. Deixa-nos sonho e verdade, como na emblemática canção Meninos do Uambo, ou no Hino Nacional de Angola. E mostrou-nos que a resistência não tem tempo, é sempre de um tempo novo. Composto por vozes que perdurarão sempre além dele. Esta noite vamos celebrar o legado notável de uma estrela que nos ensinou que afinal, também as estrelas são do povo. Celebremos juntos, uma vez mais, Rui Mingas, porque ele bem nos disse que só com liberdade ficamos cada vez mais juntos. Boa noite, boa semana. Com fios feito de lágrimas passadas, os meninos do Uambo fazem alegria, do céu puxando as candentes. Mais bonitas, com lábios dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas, estrelas, letras para fazer novas palavras. Boa noite. Boa noite.